E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal HSP Games Brasil, eu sou o Humberto Pereira e tamo de volta aqui no nosso guia de armas Borderlands 2 pra gente descobrir quais armas funcionam e quais armas não funcionam na dificuldade máxima do jogo, que é o Overpowered Level 8. Hoje eu trago pra vocês a Jolly Roger, que é uma shotgun única que você consegue numa missão, acho que num DLC da Capitã Scarlet, inclusive tem aqui o sabre com a rosa, essa aqui é da Capitã Scarlet, essa arma é uma shotgun da Bandit, ela pode vir com todos os elementos, inclusive sem elemento nenhum, ela consome 3 balas por munição, o magazine size, o tambor dela é bastante grande e a habilidade especial dela na verdade é que ela atira muitas balas de uma vez só, no caso eu ainda botei o prefixo Assault, então ela atira 20 balas de uma vez só, então o dano é 225 mil vezes 20, aqui ó, o padrão de tiro dela é esse aqui ó, é muita bala, é muita coisa de uma vez só, beleza, além disso eu tô utilizando também aqui um North Fleet, Krog Nozzle e Uncamped Herald como backup, tô utilizando o escudo de Shem pra absorver bala, uma granada do tipo transfusão do elemento Slag e uma Bone of the Ancients pra aumentar um pouquinho o dano pro fogo dela, tô utilizando também o Legendary Siren Class Mod, não tô utilizando o Badass Rank e o build é esse aqui, se você quiser, para o jogo, dá uma olhada, para o vídeo, dá uma olhada, mas esse aqui não é o build mais forte da Maia, esse aqui é só pra me manter vivo, vamos nessa, vou fazer os testes, vamos ver se essa arma funciona, se não funciona, começar com esse mosquitinho aqui, vamos nessa, beleza, bem bom, utilizar aqui o Scorn, não, não, funcionou, eu consegui me colocar sob o efeito Slag, tá bom, vamos ver aqui, beleza, o dano dela, bastante forte essa arma, bem boa mesmo, vamos testar agora contra esse cara aqui que é um pouco mais forte, três tiros, já foi embora, só alegria, vamos testar contra esse outro cara aqui também, vamos, é, a arma, ela, ela tem uma eficiência boa, contra os inimigos mais fracos, dá para ver tranquilamente que ela não deixa a desejar, vamos que vamos, beleza, bom, os testes preliminares já foram, a gente já sabe que contra os inimigos mais fracos, ela não vai fazer feio, agora a gente vai tentar fazer o teste contra o Ultimate Badass, que é esse cara que realmente vai dar a definição se a arma funciona ou se a arma não funciona, como ela consome três balas por tiro, significa que ela é bastante, opa, vamos, quero fazer o teste contra esse cara também, espera aí, espera aí, esse cara é bem forte, beleza, quatro tiros para matar esse cara, é um bom resultado, e assim, como ela consome três balas por tiro, realmente ela é uma arma que consome muita munição, e isso pode tornar ela um pouco ineficiente, do ponto de vista do consumo da munição, ah, está de brincadeira, mano, de brincadeira, que esse mosquitinho está vindo atrás de mim, eu preciso matar ele, vambora, vamos seguir aqui nessa vida, opa, vamos, 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 beleza, já matei o mosquitinho, agora só falta o Ultimate Badass, vou esperar voltar a habilidade especial da Maya aqui, eu quero que ele chegue um pouquinho para cá, que a gente chega aqui por trás e tenta acertar os pontos críticos do Infeliz, é, com o ponto crítico a arma passa no teste tranquilamente, vamos ver agora com relação, opa, quase me pegou, vamos ver agora sem ponto crítico, só o dano no corpo do Infeliz, ela fica, é, passou, passou o dano por fogo, acabou matando o Infeliz, está ali no limite, sem dano crítico, e com o dono crítico, com uma certa facilidade, ela passa um teste tranquilamente, isso aí, valeu galera, tudo de boa, aquele abraço e tchau, daqui a pouco eu volto com mais testes de armas de Borderlands 2 para vocês, deixa eu jogar ela aqui, pronto, está comprovado, a Jolly Roger é uma arma boa, fui!